Oi, como você anda julgando as outras pessoas? E como as outras pessoas estão lhe julgando? Julgar, de alguma maneira, faz parte da nossa vida. Quando nós avaliamos, analisamos, damos medidas, valores para muitas pessoas e seus comportamentos, nós podemos incorrer aos deslizes ou à sensatez do julgamento. Claro que temos os julgamentos feitos por juízes profissionais que são formados para julgar um ato, um comportamento. Mas no dia a dia, nós julgamos muitas vezes para atacarmos o outro, para dizermos que o outro é inexperiente ou incapaz, que o outro não vale. Eu faço um julgamento para diminuir a outra pessoa e a outra pessoa faz um julgamento para me diminuir. Se não for assim, eu não o julgo e você não me julga. Nós vamos avaliar, fazer uma medição sim daquilo que estaria em julgamento, mas que o motivo não seja a diminuição do ser e seja a avaliação do efeito, do fenômeno que queremos julgar. Felicidades! Felicidades! Felicidades!